Brilho na escuridão é o nosso amor Poesia da canção é o nosso amor É ternura, é paixão, alegria e sedução Duas vidas em um só coração Sabe quanto Deus fez terra, céu e o mar Ele fez o amor e fez pra te amar Cruzou o meu destino seu, fez nascer nossa paixão Duas vidas em um só coração Sabe, hoje eu sei porque estou aqui Eu nasci pra amar você, você a mim O cheiro doce dessa emoção alimenta o meu viver Obrigado Deus, que mais posso querer Por isso Forte como o céu Lindo como o céu É o nosso amor O nosso amor O amor Grande como o céu Grande como o céu Livre como o céu É o nosso amor É o nosso amor O amor Grande como o céu É o nosso amor O amor Grande como o céu Grande como o céu É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor E Jonathan e sua esposa Gerlinde Elis Mais especificamente E vocês que estão lá em casa Estão nos acompanhando Podem com certeza pensar o que está acontecendo nesse momento E o que acontece nesse espaço, nessa casa lá Por isso que nesse momento de abertura Vamos nos ater A apresentar de uma forma muito rápida E sucinta Esse momento tão importante Que vive a casa lá de Porandoeste Que acolhe pessoas de toda a região Principalmente dos municípios vizinhos de Porandoeste E acolhe também Idosos dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul Então Essa live é uma iniciativa então da dupla Marcia Liz E Laurir Jonathan e Gerlinde E tem por objetivo Arecadar os fundos para a Casa Lara Aconchego de Porandoeste E você que está em casa E que quer participar nesse momento Quer fazer uma boa ação E contribuir além dos patrocinadores Além dos músicos De toda a equipe que nessa noite está aqui Em prol desse projeto Dessa boa ação Pode estar participando também Através do Banco SICOB Agência 3068 Agência 3068 Conta 27 595, dígito 6 Conta 27 595, dígito 6 E CNPJ 24 524 358 Barra Mil invertido 81 Só lembrando Vianney Está aparecendo na telinha de vocês Lá no campo O espaço físico da Casa Lara Atualmente encontra com mais de 800 metros de área construída Ampla área verde Espaço para atividades físicas Lazer Terapia ocupacional Ajardinamento E também Horta E atualmente Olha só Olha só que número bacana Atualmente Estão acolhidos Então na Casa Lar 43 pessoas E dessas 43 pessoas Fazem parte então Os municípios de Mondaí, Belmonte São João do Oeste Itapiranga Caibi São Miguel do Oeste São José do Cedro Guarujá do Sul Concheta Santa Helena Iporã do Oeste Tunápolis Renascenso no Paraná Manfrinópolis do Paraná E Tenente Portela do Rio Grande do Sul Então são vários municípios Várias cidades Que hoje Desfrutam então Desse serviço E essa ação dessa noite É para que a gente possa então Arecadar fundos Para que a gente possa estar Auxiliando então Essa equipe multiprofissional Que hoje faz parte Que presta esse maravilhoso serviço De acolhimento físico De apoio intelectual Afetivo Social E também De terapia ocupacional Então dessa forma Nós vamos seguindo aqui Com as atividades dessa noite E segue então Com a música Fio de cabelo E vestido De seda Isso aí Vamos lá então Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve Grudado Em nosso Suor Quando a gente ama E não vive junto Com a mulher amada Uma coisa à toa Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve Grudado Em nosso Do suor Ai, ai, ai É com vocês Nossos amigos Segura Meu bem Eu queria que você Voltasse ao menos Pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batal ousado Caído no canto Da pesteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado num quarto Com marca de amor Vestido de cena O seu manequim Também te deixou Ai, no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já nem aceito a luz Do meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro Não vejo no espelho Se não tem aquela Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Ousado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem minha querida Sem minha querida Sem minha querida Arecadando fundos Então vocês podem Então vocês podem ir acompanhando Ago dobrado e faz um ano Isso aí Jonathan Engelinde Antes da gente começar A gente começar a tocar Essa moda maravilhosa Eu gostaria de mandar Alguns abraços Que o povo já está solicitando Primeiro lugar A gente gostaria de agradecer A Deus pela oportunidade De estar aqui Porque poder ajudar alguém E ainda fazer o que a gente gosta Eu acho que é a melhor coisa Que a gente tem oportunidade Também os nossos pais Que sempre são nossos parceiros Nossos fãs Estão aí sempre ajudando Minha mãe, meu pai Também os meus sogros Toda a nossa família Incluindo também Algum abraço aí antes? Família Família, logicamente Isso aí Para quem não sabe A Guerlinda e a Márcia São primas Isso aí Então família, família E de brinde Veio o Laurinho e o Jonathan Os intrusos da família Tudo de caso pensado Mas falando em abraço Deixa eu mandar um abraço Para um amigo especial meu O Miguel O Miguel Fir O Miguel da Banda Canecos Ele que gentilmente Se prontificou Além de outros artistas Da Música do Sul do Brasil A também entrarem nessa onda Dessa Live Solidária E o Miguel também Fez um convite Todo especial para nós Para vocês, né? Para assistir a Live O Miguel que está assistindo lá Em Broquier Lá no Rio Grande do Sul Valeu, Miguel Um abraço Tomara que os bailes voltam logo, né? Beleza? Estamos ansiosos, né? Vamos lá, então Puxa aí, meu gaiteiro Vamos lá Me diz agora qual foi o preço Ele pagou pra tirá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que te convenceu tão fácil assim Mas já amo tanto e não vou desistir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele te fez Nessa briga eu não quero ser o perdedor Se lhe der carinho eu lhe dou ternura Se lhe der afeto Se lhe der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele julga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a te dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Mas já amo tanto e não vou desistir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele te fez Nessa briga eu não quero ser o perdedor Se lhe der carinho eu lhe dou ternura Se lhe der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe perder eu lhe dou liberdade Se ele julga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a te dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Mais um sucesso do Chitão 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 Se eu soubesse onde estás Aos teus lados eu voltaria Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço de saudade vida minha Faz um ano que eu padeço de saudade vida minha Ainda existe a palmeira Lá na Gruta Três Maria Sua sombra, nosso abrigo Aos domingos e tardia No tronco da palmeira já está se apagando Os versos de amor que escrevemos Dentro de um coração Dentro de um coração Mais um dia que se acaba Outra noite se aproxima O suspiro que anuncia Outra lágrima perdida Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço de saudade vida minha Faz um ano que eu padeço de saudade vida minha Chega mais, Renan aí Olha só, pra você que tá em casa Essa aí chega a apertar o coração, né, Gerlinda? Ah, quem tiver uma dorzinha aí, você foi Ainda mais pra quem está nessa fase aí de sábado de noite Esse momento de chegar mais perto E esse negócio de faz um ano, faz quase um ano Do último baile, né? É verdade Pra nós é essa dor junto, né? É verdade E por isso que a gente tá aqui nessa noite Levando alegria, levando essa mensagem de esperança Logo, logo estaremos aí Nos palcos dos salões e também nos palcos da vida E vamos aqui mandar um abraço Pros patrocinadores Que além de você que está em casa acompanhando Assistindo, que já se sensibilizou Nesse momento Com essa live beneficente Para casa Lara Conchego de Iporã do Oeste Está aparecendo, então, na parte de baixo Na parte esquerda da tela Aí a agência, a conta, a CNPJ Pra vocês estarem fazendo, então Do ladinho da Gerlinda, hein? O depósito Isso aí E vamos lá, então As empresas parceiras Adre Decorações Adriano Palu de Família Agropecuária Pioneira Água Mineral Iporã Aline Walter Boa Brasa Grill Constru House Milton Motopeças Consultório Odontológico Wilson Triquês Esquadrias Schroeder E Marielle Móveis Patrocinando, então, essa primeira parte da live dessa noite E seguimos com mais música Que o que interessa aí é Que a gente vai curtindo Esses artistas dessa noite Depois mais a gente vai apresentar eles, não é? Depois eles se apresentam Vocês podem conhecê-los também Clicar lá na página deles Seguir no Instagram e assim por diante Vamos lá, então Segue com Saudades e Pele Macia Isso aí Vamos lá Dois grandes sucessos de Christian Ralf Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu sempre lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Isso faz tempo, hein? O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Pele macia Toda morena Esse seu corpo Me deixa doente Quando passa por mim Nesse vai e vem Jeito dengoso Olhar diferente Esse sorriso Me deixa carente Doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Quero amar você Mas é assim que eu te desejo Sozinho num quarto Num sonho eu te vejo Matando em mim A vontade de amar Esse seu jeito gostoso É que mexe comigo Me dá seu carinho Me dá seu abrigo Me tira de mim O desejo de amar Jeito dengoso Jeito dengoso Olhar diferente Esse sorriso Me deixa carente Doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca Vou viajar Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Mas é assim que eu te desejo Sozinho num quarto, num sonho eu te vejo Batando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar Mandar uns abraços aqui Nossos amigos lá do Paraná, amigos primos Primos, sempre presentes em nossas lives, nossas visitações Tiago e a Eliette lá em Medianeira E o pequeno Heitor O Heitor está assistindo também Cremista de coração Meu amigo Giovanni Schneider lá de Iporã também Opa, Giovanni O Volmir lá da Bebidas Daniela Bebidas Daniela que é a distribuidora desse líquido maravilhoso aqui A Fritz Beer lá em Iporã do Oeste É nosso parceiro, hein É Plane em parceria água, Mineral Iporã também é nossa parceira Temos aí a água Isso A cachaça A cachaça Liebenstein 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 aí De Itapiranga É uma cachaça nova que está chegando aí Muito boa também, por sinal Já tomamos dólar É, aprovada, hein Aprovada a cachaça O pessoal pode comprar 100% aprovada, hein Aquecemos as vozes aí A regada Uma boa cachaça Regada Liebenstein Isso aí Mais abraços então Pessoal assistindo aí a Vera Raulber A Lilian Ritterite Todo mundo assistindo aí na sala Beleza? Muito bem, também vou mandar um abração para a Seu Mira Que estão lá em Curitiba Já mandaram abraço Seu Mira e o Mirão Olá Também sempre nossos parceiros, né Nossos amigos, nossos companheiros Vamos lá então Isso aí Continuando então Para quem em casa quiser Arrastar o sofá, as poltronas E puxar o maridão e dançar essa Eu acho que nós vamos dar um serviço agora Para os caras aqui atrás É Vamos ver Então só de boa aí, né Puxa a Gaita aí, Gaita Puxa a Gaita aí, Gaita aí Uma abração perto dele Eu vou dançar Pandangos de galpão Coisa melhor que tem Dá legal coração Eu vou dançar Pandangos de galpão Coisa melhor que tem Dá legal coração O Pandangos de galpão O Pandangos O Pandangos só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira dessas dançadeiras que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola na bota Vou convidar uma loirinha parceira dessas dançadeiras que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola na bota Esse é o bandango bom, vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca ficar meio apaixonada E nós saímos cantando, levantando o pó da estrada E agora eu quero ver se o gaiteiro é bom mesmo E sabe que no sul do Brasil, no sul do mundo O gaiteiro pra ser bom tem que tocar no fundo da grota Olá, será que ele sabe o fundo da grota? E aí Guilherme, sai ou não sai? Fui criado na campanha, era o show de barro e capim Polícia que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criarei nadado, dormindo pelos galpões Dormindo em fogo de chão, com os cabelos em fogo marciado Quando o ramo é cidadão, a quinta chaleira já quase não clara o dia Meu pingo de areia, o relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em polerada Escutou o rito do zoro, pela noite quente, relincha o ponto do doutinho Na boca da noite me aparece o zorilho Bem-me já perto de casa, perto de casa, perto de casa, pra empecar Uma cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, aquando no banho adal Eu me criando chucuibagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando rompo a estrela da alva, a quinta chaleira já quase não clara o dia Meu pingo de areia, o relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em polerada Escuto o grito do zoro, pela noite quente, relincha o ponto do doutinho Na boca da noite me aparece o zorilho Bem-me já perto de casa, pra empecar com a pegada E vamos lá, meu sanfoneiro No balanço, na cojona E esse gaizinho é demais, hein? Uh, olha ali, hein? E esse gaizinho é demais, hein? E esse gaizinho é demais, hein? E esse gaizinho é demais, hein? Eu acho que eles mostraram agora porque eles vieram, né? Não é, não é? Mataram a pau aí, pesado Desafiamos os caras e eles mostraram quem eram Olha só, é uma alegria muito grande poder partilhar desse momento E eu vou transmitir também toda essa energia pra você que tá lá em casa Uma vez de que aqui o Estúdio A, ele tá trazendo essa live Exatamente pra que a gente possa se comunicar com os lares Pra que a gente possa se sensibilizar com a música, com os artistas E também das pessoas que precisam E a live de hoje é uma live beneficente da Casa Lar Aconchego de Porando Oeste E vocês podem estar acompanhando, então, na tela Na parte esquerda da tela, na parte de baixo Consta lá, então, a conta bancária do Cicobi Agência e também o CNPJ Pra você que queira fazer uma doação pelo aplicativo É só acessá-la ou, então, depois Se dirigir até a sua agência bancária e fazer a transferência E vamos seguindo, então, de música Nós queremos aproveitar pra mandar um abraço aqui Pra Teletrônica Pinhal Que está também aqui acompanhando no chat E o Jairo e a Rosane Isso aí Depois eu te falo um segredinho Tá Show de bola, então, tô curioso agora É E o pessoal da Banda Alvorecer também De Tunápolis Está aqui nos prestigiando Só um parêntese, Venei A Banda Alvorecer gravou um convite pra nós também, né, Laurinho? É, né Mas com dois ex-integrantes, né E eu também tive o privilégio de gravar também um pouquinho pra eles lá Nossos amigos, em primeiro lugar Agradecendo em especial O pessoal da Banda Alvorecer Que gravou esse convite pra gente aí Brigadão mesmo E temos aqui também o Cassiano Spice Que está mandando um abraço aí de Porto Alegre Pra todo o povo aqui da nossa região Gauchada, né? E seguimos com mais música E depois a gente vem trazer mais patrocinadores Que estão também viabilizando esse momento especial E segue, então, Seu Amor Ainda é Tudo E que pena Tudo bom Muito prazer em revelar Você está bonita Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz com seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não será Seu amor Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Espeito você Daquele maldito momento Até hoje É só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Sei, não devia dizer Ele se perdoar Bem que eu queria encontrar E sonhando uma boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para O sentimento não para A doença não será Seu amor ainda é tudo Seu amor ainda é tudo E esse medo terrível E esse medo terrível De amar outra vez É meu É meu É meu Lembranças Lembranças me fazem chorar Não posso mais Não posso mais me conter Quando relembro os momentos E eu disse adeus E eu disse adeus A você Mas foi preciso e melhor Pra mim Pra mim e pra você também Porque seu ciúme pedia Que continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito Por coisas banais Lamento Mas infelizmente O destino cruel Usou golpes Que pena Que pena Que pena Ver meus sonhos Tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor Que eu dei Tantos planos Em vão Faz-me conformo A vida É mesmo assim Quem sabe Amanhã O dia Comece Sorrindo Pra mim O amor O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito Por coisas banais Lamento Lamento Mas infelizmente O destino cruel Usou golpes Pai Que pena Ver meus sonhos Tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor Que eu dei Tantos planos Sem vão Mas me conformo A vida É mesmo assim Quem sabe Amanhã O dia Comece Sorrindo Pra mim Quem sabe Amanhã O dia Comece São Sorrindo 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 que assisti jornal. Opa! Foi engraçado. Obrigada, Sila. Um abraço de coração. Sei que você é a nossa parceira, né? Show de bola aí. Temos o Alceu, a Sibeli, a Franci, Dalvali, Marco Maciel Appel, Jair Hansen, Lenir Goulart, Rosa Borchay, Angela Talgatti, nossa comadre maravilhosa, lá de Chapecó. Chapecó está assistindo aí, né? Chapecó, São João e Itapiranga. Pediram lá de Tunápolis, lá do Tunas Piscina Clube, lá. Guernon, deixa de mandar um alozinho lá, então. Estamos mandando ali para o Cué e para a Nina. Um abração para vocês. Eu vou tomar um gole de cachaça da Lieberstein. Lieberstein no copo da Fritz Beer. Opa! É a combinação perfeita, hein? Um abração também para o pessoal de Linha Bandeirantes, São Miguel do Oeste. Linha não, lá é município, é cidade. É município já, não é mais linha, é linha. Mas é por aí mesmo. É município já há 30 anos de emancipação. Um abração para o nosso primo, família, né, Irine? Família. Tem que assistir, né? Nossos parceiros. Um abração para o Peda e a Raquel. Obrigada por estar assistindo aí. Sinto-se abraçados. Mas falando em família, uma vez cantei essa música num barzinho, num showzinho que a gente fez. E o pessoal achou que eu tinha feito essa música para a minha sogra. Que, por coincidência, é a Maria, né? É a Dona Maria lá nos interiores. É a Dona Maria lá e a Dona Maria. E tá chegando a Dona Maria. Essa dá pra ti, então, mãe. Vai lá, Brunão. E nas cordas com vocês, Bruno. Berta. Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu É um zão mesmo Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E dos pintões de olho fora o pincel Vem desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E dos pintões de olho fora o pincel Graças a Deus E a casinha lá no monte Lá em cima 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 Moça já plantei no jardim com as mais belas flores Pediu pra Lua e as estrelas abençoar nossas noites de amores E ainda esse ano Você vai, você vai morar comigo Sou um roceiro apaixonado Venho muito pouco pra lhe oferecer Mas o amor maior que o mundo lá na roça, moça Tá guardado pra você Sou um roceiro apaixonado Já arrumei pra nós dois sobreviver A casinha lá no monte tá enfeitada, moça Me esperando por você Que lindo, hein? Moça já é que lá no monte uma casinha pequena Fiz uma rocinha pra gente ter uma fonte de renda Que ainda esse ano Você vai, você vai morar comigo Moça já plantei nos adin com as mais belas flores Pedir pra lua e as estrelas abençoar nossas noites de amores Que ainda esse ano Você vai, você vai morar comigo Sou um roceiro apaixonado Tenho muito pouco pra lhe oferecer Mas o amor maior que o mundo lá na roça, moça Tá guardado pra lhe oferecer Sou um roceiro apaixonado Te arrumei pra nós dois sobreviver A casinha lá no monte tá enfeitada, moça Esperando por você E aí Coisa boa Que shotzinho mais gostoso, né? Show de bola, gente E quanta energia Uma coçadinha no pé aí Quer dançar, Menei? Quer dançar? Quero, quero Só me falta o par Mas um dia eu chego lá Um dia eu chego lá Essa é quem não dançou Você tem uma coisa que não dá pra fazer nessa vida É perder a esperança Isso aí vale pro pessoal de casa Essa é a última que mostra É isso aí E dançar sozinha também não dá, né? Não, não Até dá, mas fica deselegante Fica deselegante Pessoal, olha só Live Beneficente Casa Lara Conchego de Porando Oeste Mais de 800 metros de área construída Com espaço para jardinamento Com espaço para lazer Uma equipe multidisciplinar Para atender de uma forma muito especial E carinhosa aos idosos As pessoas aí Que acabam encontrando nesse espaço Uma nova família E que acabam então De uma forma muito eclética É uma casa muito eclética Tanto do ponto de vista espiritual Religioso Linguístico E também cultural, né? Aliás, tem as fotos aí Da Casa Lara aí Para quem está acompanhando em casa agora As fotos passando na tela É verdade? E o pessoal faz um trabalho Muito bacana Então você Também que Caso queira conhecer Está passando pela região Você está convidado A parar Visitar lá São João do Oeste E levar os seus filhos Para conhecer O que é uma Casa Lara O que ela faz De que forma ela trabalha De que forma ela se articula E essa live Beneficente então Aqui dos meus amigos Nessa noite maravilhosa Aqui brindando Esse momento especial Com uma cachaça Maravilhosa Com um shopping maravilhoso É ao vivo É ao vivo Caiu o meu celular É o barulho Caiu o celular Caiu o celular Aqui isso acontece Mas enfim Faz parte É o furo Os apoiadores então Aqui desse segundo bloco Vamos lá então Elmo Aquiste Consultório odontológico Wilson Triquês Empório Econômico Escritório do Canísio Miller Estilos Bijus Farmácia Bem-Estar Padaria e Confeitaria Delícias do Trigo Fritz Beer É Já estamos aqui degustando Já estamos aqui Com certeza Levando essa mensagem Esse geladinho Esse gelado Que traz um calor especial Para o peito Isso aí Show de bola Então Fritz Beer Aqui também Presente nessa live Patrocinando Farmácia Navitan Jane Mitur É E a Jane Mitur Aqui está com quem Quem que trouxe vocês Mesmo de noite Opa Hoje nós viemos com ela Quem A Sandra A Sandra A Sandra A Sandra Está nos bastidores Aí Escondidinha Mas ela está aí A gente veio com total segurança Por isso até Ó Nós estamos tomando O chope da Fritz Porque nós vamos Tranquilos para casa A Sandra está aí Concentrada Descansando Para levar a gente Tranquilão para casa E a Sandra é uma das Uma das que está Quebrando paradigmas Jamais na minha infância A juventude Se imaginava Que mulheres fossem dirigir ônibus Então é aí Isso aí Isso aí Com vocês Jane Mitur Levando você A todos os lugares O Joio deve estar assistindo em casa Não está? Já chegou de viagem Ele já mandou um recadinho aqui Já para nós Já mandou É pessoal É pessoal e aqui também Quem está patrocinando esse bloco É o CEF Aqui de Itapiranga Levando o caminho Transformação e conhecimento Para toda a região Com toda certeza E falando em o CEF O departamento comercial Está nos acompanhando O Curlan O Fray que está lá Carine Folini também Eles estão aí Nos prestigiando nesse momento Vai um grande abraço para eles E também o Márcio e Raquel Da Linha Santa Cruz Estão nos assistindo E o pessoal de Tunápolis também O Dionísio Moirer Também está nos acompanhando E diz que a live está Show e maravilhosa E aí Laurinho O que vai rodar agora Laurinho? Agora tu quer falar? Um minutinho A gente precisa mandar um alô né? É muitos parentes né? A família é grande não Se não falar para a família Então né Eu quero mandar um abraço especial Para a família Kish O lado da minha mãe Estão os irmãos reunidos Na casa do vô e da avó né? Então são muitos aí Então agora a gente não vai lembrar Quem está todo mundo lá Mas um abraço Para todos vocês que estão lá né? A Luana também e o Mazute né? Que estavam morando lá E por agora Sebandearam para as bandas Lá do Paraná Mas também um abração para eles Deixa eu mandar um abraço Deixa eu mandar um abraço aí Para o pessoal que está atrás É eu ia abrir o parênteses Aqui para cá né? Só um pouquinho Só um pouquinho Não vai Não vai embora O pessoal de casa não está vendo Mas assim ó Aqui na nossa frente Tem um bando de câmeras Tem dois caras Super gente boa Pessoal da Estúdio A Show de bola Transmissão está legal em casa É o pessoal da Estúdio A Show de bola Sendo-se abraçados Nossos companheiros aí Nos ajudando aqui na área da guarda A Bianca É a Bianca está escondidinha aqui O pessoal da casa também não está vendo Mas ela está aí ó Quem sabe na próxima Ela vai cantar uma com a gente hein? É né? Falando em cantar Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Todo mundo até agora Estava acompanhando Ou é Marciales Lauri Ou é Jonathan Guerlinde Agora então vamos trazer Guerlinde Marciales E que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado ferrando Sabiá cantando No jeque de bar E agora é Vamos chamar os homens Pra ver se sai uma dupla de grava Que tal? A homens Vamos lá Oh Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer ver Mas não me confiem Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Por a arte ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos ia Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas E o doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas E vamos cantar Todo mundo agora Vamos lá Vamos lá É isso Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambo fiando Eu não escurecer A lua prateada A lua na estrada A lua molhada Desde anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que eu nasci Lá quero morrer Viajando pra Mato Grosso Aparecerá não tá voado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Mas só fala das morenas Deixei a linda Pequena por Deus Confesso desconsolado Mudei meu jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado É só morena nessa live Eu não sei o que tá acontecendo Vamos mudar isso aí Vamos pintar o cabelo aí Dois meses juntinhos Dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela de um anjo amado Dois meses passarão logo É no copo que eu aforo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola de pressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso E aí, Guilherme? Tu também já esteve Sessenta dias apaixonado Ou não durou tanto? Não, não Já estive bem mais Mas agora Agora se eu estou Não posso contar Tem muita gente me acompanhando Opa! Vou estar me comprometendo aqui Com tudo que eu falo Conversas nos bastidores Agora vai para os sessenta minutos E por aí vai Pessoal, olha só Brincadeiras à parte Nesse momento nós precisamos Comunicar a esse público maravilhoso Que está lá em casa Que está nos acompanhando Quem que na verdade são as figuras artísticas Que fazem parte dessa noite E nós vamos começar aqui então pela frente Você se apresenta Pode ser E depois eu faço a apresentação aqui Com os músicos aqui do fundo Vamos começar aqui pela minha direita Então, Jonathan Até o Lauri E depois começamos aqui Vai lá Mais uma vez Para quem está Está nos acompanhando A partir desse momento Então vamos lá Começar por Por mim Então eu sou Jonathan Leite Filho de José Paulo Leite Marlene Kish Leite E sou Esposo da Guerlina Spies Leite Que faz a minha dupla Agora tu já tem Alguma coisa no teu nome A esposa Eu tenho uma coisa no meu nome Que é a minha esposa Coisa boa Eu fui no musical do Bruno Para a apresentação Obrigada Muito bom Falar do Paulo Mancha É O Jonathan na verdade Em ver falar o nome do pai Completão assim O Jonathan é filho do Conhecidíssimo Paulo Mancha O pessoal de casa deve conhecer Show Inclusive ele está lá agora Assistindo a nós Inclusive toda a família Nossos filhos amados Meu cunhado também Fernando Que é o músico De primeira qualidade Também vai tocar Daqui um pouquinho Com nós aqui Então tá bom Seguindo eu Tenho que falar De quem é filho Com muito orgulho Justina Moira E eu Meu pai Bernardo Spies Meus amores Meus pais Incríveis Meu nome é Guerlinde Tenho dupla então Com o Jonathan A gente está Tocando aí Pelas regiões Pela nossa região Abençoada Muito feliz de estar aqui hoje Sou eu agora Agora bateu a vergonha Muito bem Eu sou a Márcia Eu sou atualmente De Iporã do Oeste Manda um abraço especial Para o nosso filho Cauã Que está lá em Iporã A Bianca Que está nos bastidores Ajudando Dando uma mãozinha Literalmente Uma mãozinha Esposa então Do Lauri Quem não conhece O Lauri Por enquanto Esposa do Lauri Eles estão mencionando Tanta morena Que eu não sei Se eu pinto os cabelos Ou se segunda-feira Troca de mulher Eu não estou sabendo O negócio aqui Estou até preocupada Guerlina Mas eu preciso contar Na verdade A gente só segue a música Eu preciso contar uma Que esses tempos O Lauri falou para mim Que eu nunca vou me esquecer Ele disse assim Se um dia a Marcia quiser fugir Eu disse para ela Para onde nós vamos amor? Ele não vai deixar Ele vai junto Ele vai junto Pior que ele vai junto Eu vou junto Passa a bola para o Lauri Então Eu sou o Lauri Thomas Filho do Saudoso e da saudosa Hélio e Cecília A minha mãe Já falecida Há muito tempo Sonhava em ter um filho Violeiro E felizmente Eu fui esse filho Violeiro Isso aí Eles devem estar olhando A gente lá de cima Toda vez que eu pego um violão Para cantar Eu lembro dela Quando ela me disse isso Uma vez Isso me deixa mais feliz Quando eu toco o violão Ou quando subo no palco Toco o contrabaixo O trompete Que for que seja E ela Lauri Ela gostava de cantar também Eu tive a honra De num dos Antigos festivais Subir ao palco com ela Ela cantava também Devem estar assistindo A gente lá de cima Exatamente E daí vamos ver Eu sou músico Desde os nove anos Já toquei em banda Com nove anos Depois claro Dei uma parada Para continuar os estudos Que não adiantou muito Mas a gente estudou Lauri Inclusive Você fez parte Da Orquestra Continental Que essa semana Também gravou Um convite Bem especial Para a gente Claro Um abração Orquestra Continental Aqui de Itapiranga Com certeza Deve estar prestigiando Um abração Para todos vocês Aí gravar o vídeo Legal Show de Bola Eu não sou velho Mas tenho muitos Anos de música Ele é velho Sim Hoje eu faço dupla Com a Márcia A gente canta Em Marzinho Canta Em Velório Canta Em tudo que for Formos chamados A gente vai cantar É só chamar Que nós estamos indo Exatamente Estamos indo Então tá bom Vamos passar a bola Para o fundo Show de bola Então bem apresentados Aqui Vamos para o tecladista Então meu nome é Alan Junior Maier Sou filho da Neuza Maria Hans E do Inácio José Maier Quero mandar um abração Para eles Que com certeza Estão nos assistindo Sou professor de música Aqui na região Tive a honra O prazer De ser o professor Do Guilherme E Visão Que está nos acompanhando Hoje aqui Grande Mestre E estou por aí Quero mandar um abraço Para o pessoal Do Paraguai Que também está nos acompanhando E claro A todo o pessoal Da nossa região Show de bola É nosso vizinho Aqui é o vizinho Conhecido amigo Primo É tudo meio em família É isso aí É tudo meio Vamos lá para o gaiqueiro Então que eu conheço Ele já de outros palcos Oi então Sou Guilherme Luiz Visão Sou filho da Graciela Visão E Jussandro Visão E hoje tenho O imenso prazer De fazer parte Da nossa dupla Jonathan Guerlini Show de bola Show de bola Tem um detalhe O Guilherme tem 15 anos 15 anos É menino ainda É o nosso nenê É menino ainda Ele só tem caro de 16 né Mas ele tem 15 né É menino ainda Mas tem um talento Que é incrível É músico De muitos anos aí Show de bola Vamos lá então Para as cordas Fazendo nosso fundo musical Meu nome é Bruno Meu sobrenome é Bervenger Aqui é muito comum da cidade Também Meu pai é natural daqui Jairo Luiz Bervenger Minha mãe é Rosane Bervenger E eu Estou no mundo da música Há pelo menos 10 anos Já aprendendo E tocando há pouco tempo Assim uns 3 anos Palcos E assim vai Com certeza Menino aí também Com muito talento O Bruno Na verdade O Bruno e o Guilherme São duas Surpresas positivas Lá em Porto do Oeste Que A gente Há dois anos atrás Não esperava São músicos De mão cheia O Bruno é um Violeiro Um guitarrista Aliás Acho que a gente tem Que enaltecer Os municípios Da nossa região Que estão dando Tanto incentivo Para a música Porque nós estamos Com muitos músicos Jovenzinhos E lutando para serem músicos Porque eles têm um ideal Isso é lindo É diferente Vamos dizer Na minha geração Eu já me excluo Da geração De vocês Para lá Eu já sou um pouco Mais experiente Mas mesmo assim A gente não tinha Esse incentivo Dos municípios Inclusive Lauri O Bruno Representando A Teletrônica Pinhal Nosso amigo Jair Rosane Que com certeza Estão em casa Assistindo live A tia Júlia Júlia Um abração Para ti Com certeza Estão assistindo live Lá em São João do Oeste Também Ou a família inteira Do Bruno Um abração Para vocês Seguindo então Com vocês Três mil vezes Te amo É o sucesso Do nosso amigo Viu do seu pause É um Um cara Que gravou Muitas músicas De bandas de baile É um cara Que em 1996 Eu tive o prazer Quando eu tocava No Alvorecer Gravar uma música Com ele E sigo sendo Fã dele E tento Tocar as músicas Do jeito que dá É e hoje nós temos Dois graves Muito bons aqui Por isso que a gente Precisa cantar Esse nosso final terceiro Vamos lá Três mil vezes De ano Essa balança Coladinha em casa É bem boa Quero gritar por mil vezes Dois mil vezes Três mil vezes E te amo Te quero Te quero Te extrato Meu grande amor Quero gritar por mil vezes Dois mil vezes Três mil vezes E te amo Te quero Te adoro Meu grande amor Quando meus olhos olharam Nos olhos seus Meus lábios disseram Te amo Meu coração se acendeu Por isso te pido Esculpe-me Amor Quero te falar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Minha vida não é vida Se na minha vida Você não existir Quero gritar o seu nome Três mil vezes Pra cidade Ter um dia Te amo Te amo Te amo Como te amo Vai lá Esse é o nosso Tecladista O vizinho Lá da nossa rua E agora continua Jonathan Vai lá Deixa pra mim Você também ama Três mil vezes E muito mais Por isso te pido Escutem-me Amor Quero lhe falar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quero tatuar seu nome No meu coração Pra nunca mais sair Quero gritar o seu nome Três mil vezes Pra cidade inteira ouvir Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Minha vida Minha vida não é vida Se na minha vida Você não existir Quero gritar o seu nome Três mil vezes Pra cidade inteira ouvir Te amo Te amo Te amo Como te amo Que música linda Pensa num pessoal que ama Isso encheu o estudo de coração Três mil vezes aqui Três mil vezes ali Meu Deus E fora o resto que tem aqui atrás Que a gente não sabe É Estourou até a inflação Pessoal tá amando bastante aqui Tô sentindo Tô sentindo Tô até sendo Clima do amor no ar Tô sendo contagiado aqui Tô sendo contagiado Pessoal Olha só então Nós vamos aí Agora apresentar mais alguns patrocinadores Que estão viabilizando esse momento especial Live beneficente Para Casa Lara Conchego De Iporando Este Vocês podem acompanhar Na página da live Embaixo à esquerda Então Agência bancária Conta Pra quem se sentir sensibilizado Nesse momento E pra quem já se sensibilizou Estamos aqui Manifestando então O anúncio E a nossa gratidão Vai então aqui o abraço Ao consultório Doutor Lógico Wilson Triques Emporio Econômico Escritório do Canizio Miller Schroeder Esquadrias Estilos Biju Farmácia Bem-Estar E Fritz Beer Fritz Beer é Que está patrocinando Tanto também O chope Que nós estamos aqui Tomando nessa noite Chope geladinho E tá bom hein Venei E também Seguindo aqui então Nós temos também A Lieberstein Um novo conceito Em cachaça Licores Chocolate artesanal E vinhos de mesa E presentes aqui também Nessa live Venei eu quero aproveitar O espacinho Mandar um abraço Te interrompendo um pouco Quero mandar um abraço Especial aqui Com certeza Com certeza Absoluta Tá vidradão Olhando em casa A Daia O Adriano E o pequeno Arthur Lá de Porã São nossos colaboradores Também Família Paludo Família Paludo Pessoal super gente boa Um abração pra vocês Cara 100% É uma família assim Show de bola Sabe Amigos Parceiros Muito queridos Um abração pra vocês aí De coração Mandar um abraço também Pra família Yant É Havânio Sérgio Pessoal aí Da água mineral E Porã Patrocinar nossa água Aqui Aí ó Pense na água boa Show de bola Água de qualidade E com certeza Uma água diferenciada Aí na nossa região E pra fazer A gente na realidade Tinha uma região Muito próspera E com empreendedores Muito responsáveis E é dessa forma Que também A gente vem trazer aqui Ainda como patrocinador Desse bloco A farmácia Navitan A Júlia Espaço Fashion E a Lieberstein Que já falamos Claro E eu me sinto Muito agraciado Em poder falar dela Faço parte Desse grupo de pessoas Opa Somos em sete pessoas Aí São João do Oeste Tunápolis E Itapiranga Que criamos então Essa marca E esse conceito Que vem aí Com características regionais Locais E que vem muita novidade Pela frente Nós estamos aqui Em primeira mão Aliás Essas aqui As garafas que estão aqui São as primeiras envasadas Opa E temos o prazer De poder compartilhar Esse momento com vocês E em breve Estaremos também Nas nossas redes sociais A partir de semana que vem E da próxima semana Já disponível Na Daia Cafeteria Dentro do Termas Em São João do Oeste No Parque Germânico Aqui em Itapiranga E outros pontos Que estaremos construindo Então comercialmente A partir de agora Preciso comentar Que hoje de manhã Nós fomos na inauguração Da loja da Maria Betina Lá em São João do Oeste Que é minha comadre Ed maravilhosa Que eu amo muito Já mandou muitos recados Obrigada Ed Estou vestindo hoje Maria Betina Então eu provei O teu licor lá Estava maravilhoso Juntamente também Com o show Tinha lá né Tinha licor Tinha licor Super Demirtilo Como é que aqui tem só Como é que aqui tem só a cachaça Tem aqui E nós provamos a cachaça Tchê Tchê Essa é para os bão né Pessoal de casa Cachaça Tchê Super aprovada A cachaça E o sofá E o sofá para um lado Estante para o outro E quer dançar Está chegando aquele shot Tão bem gostoso É gato Aprenda e vai dançar Tchê Sucesso do Felipe Falcão Já não se ganha uma mulher no grito Não adianta um buquê de flor Não é preciso um bom palavreado Nem ser educado pra falar de amor Ser carinhoso é coisa do passado Bom de falar como é que tem que ser Já não se ama como antigamente De agora pra frente Que é praticar o Karatê O Karatê Carrão O Karatê Rolés O Karatê Carrão O Karatê na mão Um talão de cheque O Karatê Carrão O Karatê Rolés O Karatê Carrão O Karatê na mão Um talão de cheque Faz toda a diferença Você faz O Karatê Carrão O Karatê Carrão O Karatê Rolés O Karatê Cartão O Karatê na mão Um talão de cheque O Karatê Carrão O Karatê Rolés O Karatê Carrão O Karatê Cartão O Karatê na mão Um talão de cheque E lá vem Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda Coloquei um colchão d'água Quando o nega girar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você quer ganhar Fiz até hidromassagem Com o solar e uma passagem Pro seu corpo bronzinha Videogame e cassete Meu panzer Meu panzer não compromete Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço, mas você não passa lá Beleza, vamos mandar mais uns abraços aí Coisa boa, Glorinho Pessoal que tá interagindo com a nossa live Aliás, falando em live, essa live não teria o CESC que tem Se não fossem os nossos amigos artistas Cantores do sul do Brasil que estão sofrendo com essa pandemia Que nem nós, não nos apanhassem Mandar um abraço especial para os nossos amigos da banda da Nubia Azul Sou muito fã do cara, amém? Da Nubia Azul que gravou Cosmo Express Que honra, né? E a nossa amiga, Aloyara Quando eu compartilhei lá no meu Facebook eu botei uau Eu não tinha nem palavras Obrigadão, obrigada, Nústria Musical Por gravar esse recadinho pra gente aí Às vezes a gente pensa, não, a gente tá aqui no cantinho de Santa Catarina E tá meio isolado Mas a gente tem amigos, né? São amigos desses que fazem a diferença Então, além desses A Orquestra Continental, quando alvorecer São amigos da gente que Fizeram questão De gravar convite Além da banda Canecos Que já foi citada antes, né? Isso aí Que gravaram convites pra ajudar nessa causa Em prol da Casa Lar Aconchego de Porã Isso aí A Casa Lar, ela é uma casa Não é governamental Ela é particular Não é ONG, não Mas que abriga idosos É, antigamente se chamava de asilo, né? Hoje em dia O povo tem um carinho especial lá Pelo 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 1988 Todos os Internos da Casa Lar Nossos amigos lá da Casa Lar Devem estar assistindo a gente agora E a Casa Lar Não posso falar Mas a Casa Lar Vive numa humildade Incrível Que muitas pessoas Deporando este Não sabem que existe a Casa Lar Isso é impressionante Por isso que a gente privilegiou A eles, né? Porque eles realmente Precisavam dessa ajuda E desse up Na vida deles, né? A gente poder divulgar A gente poder mostrar o que acontece lá Porque eu sempre digo assim O pouco que a gente fizer é muito pra eles Pessoal da casa que está assistindo Márcia, Liz e Lauri e Jonathan Guilherme Tiver condições, tiver um dinheirinho aí Sobrando, sei que é pandemia E tal, e coisa, e coisa e tal Mas assim, o pessoal que puder colaborar Toda doação Por menor que seja Será bem-vinda pra Casa Lara 2, 5, 10, 20 reais, 50 O que você puder Agora estão passando imagens da Casa Lara Dos internos, das instalações Mas daqui a pouco vai aparecer na tela de novo O número da conta Tudo certinho Pessoal que está assistindo a gente, colaborem Façam uma boa ação, comecem o ano com uma boa ação Muito bem Vamos de música, povo? Vamos lá E chegando Só mais uma vez, mas a gente vai fazer mais vezes Mas agora só mais uma vez E depois outra Vamos lá então, quarta-feira É, foi mais um na sua vida Pra você Não importa Como estou Como uma bala Em minha vida Passou Mas deixou A marca De uma grande Você foi o caminho A luz O inferno Veneno A cruz O amor Que perdi Sem querer Me deixando Só saudade Do meu peito Ainda invade A vontade De ter você Só mais uma vez É, tô vivendo por viver Tudo 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 que eu tenho Não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me desse mal Mais nada Mas nada Nada me faz Te esquecer Te esquecer Você foi Você foi O caminho A luz O inferno Veneno A cruz O amor Que perdi Sem querer Me deixando Só saudade Do meu peito Ainda invade A vontade De ter você Só mais uma vez Três 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 Só mais uma vez Show de bola E essa foi De rasgar o baralho Eu quero abrir o espacinho Só um pouquinho Antes de nós Fazer o Guilherme trabalhar O Guilherme pode descansar Respira Torça os dedos Eu quero mandar um abração Especial pro pessoal Da Marielle Móveis Marielle Móveis Aqui de Itapiranga Marielle Móveis De Iporando Oeste É, segunda-feira Eu tô lá Marielle Móveis Pessoal então Que com certeza Tá em casa Assistindo A Mariana e a Mirelle Um super abração Pra vocês Que apoiam o nosso trabalho Que são nossas colaboradoras Móveis de primeira Tudo que tu precisa Pra tua casa Tá lá Na Marielle Móveis Tem lá né E se não tem Nós arrumamos Nós conseguimos Cliente em cima É, Guilherme Nossa cliente Especial hein Não, o pessoal Marielle Móveis Que tá assistindo em casa Os meninos Montadores de móveis Os entregadores As meninas Que trabalham lá com a gente A Cris A Tata Todo mundo Sintam-se abraçados Não vai nomear Todo mundo Que é um pessoal A lista é assim Mas o pessoal Da Marielle Móveis É a nossa colaboradora Nossa parceira Um abração pra vocês aí Que faz esse trabalho Só abre um adendo aí Você falou que trabalho Na Marielle Móveis Eu trabalho lá Sim Segunda-feira de manhã Não tô lá Isso aí Usando esse exemplo Você que acha Que músicos vivem da música Esqueça É Aqui na nossa região Músicos A grande maioria de músicos Quando eu falo músicos Eu falo músicos A nível de Brasil Cantores Renomados Ninguém vive só da música Todos tem uma segunda Atividade Isso aí Ou uma primeira atividade E a segunda é a música É muita paixão né Laura Exatamente É muito amor A gente faz porque ama A gente faz porque ama Também porque precisa A gente sabe disso Tem cantores Renomados Tem bandas do sul aqui Que você acha Que os caras são top E são top mesmo Mas eles não estão Só na música Todos eles trabalham Eles tem família Todos eles são Tira a música De uma festa Pra ver o que que resta Exatamente Não sobra nada Não sobra tristeza O pessoal do estúdio Tá concordando com a gente Nós levamos a música E a alegria né Isso mesmo Coisa boa Vamos lá Chegando Mandar um abraço Para o Severino Meu irmão Lá em Parabén Rio Grande do Sul Severino está ali Lá com o seu filho Jonas Já mandaram mensagem Estão assistindo a live Um abração aí Para vocês Pessoal muito grande Severino Fanny Jonas Há pessoas Quero mandar um abraço Especial É para a Neuza E o Gilmar Nossos amigos Um casal Muita gente boa Nossa A Neuza e o Gilmar E quem mais? A vizinha Pro lado de lá Do outro lado Da casa do meu pai A Regina E o Gordo Os amigos nossos Paciência não Que teve os erros Mas assim O pessoal teve música Ao vivo Em casa Sentadão Pessoal Os vizinhos lá De Porando S Brigadão Pela paciência Pela parceria É, a gente tem que ter esse barulho aí Para dar um retorno agora É, eu vou ter escutado a gente aí Valeu? Vamos lá então Trazendo Nova York Mais uma seleção de Crescerão Oh, delícia Vamos lá Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Cravado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Oh, oh Oh, oh Vamos lá Vianney Oh, oh Oh, oh E vamos ver mais uma O que tiver que virar Você não sabe o que eu sei E você se chamou por outra pessoa E finge o que não tem E o seu pensamento comigo voa Deixe os olhos Diz que ao meu lado Você não está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder te agradar Mas vejo em seu olhar Pra tratar de ver tudo acabar Você foi tudo o que podia ser feito Mas seu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou passou não voltará O que tiver que vir virá virá Com todas as forças que tem a paixão E vai tomar seu coração Com certeza está presente Vianney Passa pra cá Por que você não passa lá É você O Vianney já passou por lá né Já 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 passei umas quantas vezes por lá Sei o caminho Sei o caminho Pessoal olha só Aliás Aliás Deixa eu Agradecer ao Vianney É o Vianney É parceiro Não há de que A gente Precisava De um interlocutor E nós reunidos Nós quatro Primeiro nome que surgiu Vianney Provavelmente é porque Eu tenho uma facilidade pra sorrir Não E o melhor de tudo Prontamente atender o nosso convite Não Show de bola Pessoal olha só Pra quem está lá em casa Trabalhei com o Lauri Lá na Começando lá na prefeitura de Tunápolis Exato E antes de trabalhar com ele Já era amigo De copo e de palco Inclusive também Com o Bruno Lenger Também Com o Lauri E a gente na realidade Na época resgatou a festa do mundo Músico está lembrado lá Lá em Tunápolis E a Guerlinda então Conheço desde criança Até porque a mãe dela Ela é irmã Marido da minha tia Da minha madrinha Então Aliás é assim E a gente Partilhou aí a infância juntos Então A gente está aqui Numa sinergia muito grande Conheço esses guris aqui também Da festa do músico Das festas lá de Porã do Oeste Dos futebol Dos futebol E depois Do futebol Dos palcos Da vida E da música Então A gente está aqui Numa grande família E olha Vou falar para vocês É muito bacana É muito maravilhoso Então não tem que agradecer Para mim é uma satisfação Estar aqui E pessoal Olha só Seguindo aqui então Nós vamos agradecer ainda também Aos patrocinadores Que estão aí Já perdi aqui A contagem dos blocos Mas enfim Vai lá então Lojas Baques Maria Bettina Mario Rec e Família Schroeder Esquadrias Milton Motopeças Padaria e Confeitaria Delícias do Trigo Pescados Stil Victoria Store Pesca e Pague Gribler Em breve Aliás Pesca e Pague Gribler Estará abrindo E funcionando em breve Rambo Corretora de Seguros E Giovanni Schneider Representante Puro Trato Olha Giovanni Já compartilhou nossa live Lá no começo Show de bola Então abraço A todos os patrocinadores E nós seguimos De mais música Que o Pobla de Casa Quer diversão E nós vamos seguir Aqui com camisa manchada E roupa de lua de mel Oh meu Deus do céu Mas não combina nada É Não E como você acha Não, não A camisa manchada Não combina com roupa De lua de mel Não, não Mas enfim A mensagem das duas músicas São maravilhosas As músicas são boas Mas vamos cantar igual Show de bola Então um grande abraço Um beijo no coração Que você está nos acompanhando Lá em casa Curte nossa live Faça o seu comentário Interaja E seguimos firme aqui Compartilhando alegria Com você Pessoal que manda aí Manda aí Carmen Um abração Para vocês aí Tudo de bom Obrigada por estarem assistindo Deixa eu mandar um abraço Para o pessoal de longe Minha irmã Ilga Lá em Porto Alegre Opa Outra minha irmã Jace lá em São Paulo Todas Todas assistindo Severino E a Jace também Tem o seu marido Jorge Que mora em São Paulo O Jorge mora em São Paulo Mas ele é lá De Belém do Pará O Jorge Aliás A Latam Não me pagou nada Mas o Jorge É piloto da Latam É O Jorge é Show de bola Ele é o meu cunhado Uma vez Faz muito tempo Ficou conhecido Em toda a mídia mundial É Por ter arremetido Um voo da Latam Na Europa Por falta de pouso Duas vezes Duas vezes Salvou um monte de vidas aí Obrigadão Jorge Valeu Jorge Te conheceu Teve o prazer de conhecer ele Um cara super bacana Super gente boa Um abração para vocês Churrasqueiro de mão cheia É Lá em São Paulo Vamos pedir para o povo também Não deixar de fazer Sua contribuição Para Casa Lar Sabendo que cada Contribuição feita Hoje de noite Vai direto para a conta Da Eloide Que está ali na nossa tela A gente está aqui Para isso E a gente Pede para todos Os nossos amigos Familiares Todas as pessoas Que tem alguma Alguma empatia Com a nossa causa Que façam a sua contribuição Que é por isso Que nós estamos aqui hoje Deixa eu ver Com o pessoal da produção Esse vídeo vai ficar Vai ficar na Para a posteridade Para a posteridade Então lá vai estar O número da conta Número de agência Quem quiser ainda contribui Facebook, Youtube e Instagram Todo mundo ao vivas Está no Facebook da Estúdio A A página de Jonathan Guerlino A página de Marcelis Lauri Está no Youtube Do Estúdio A E hoje Hoje é novidade Inauguração Primeira vez Primeira vez No Instagram Do Estúdio A Um vídeo ao vivo Então vamos lá Vamos de música Que o povo em casa Já está pedindo Vamos lá Acho que o povo De casa quer dançar Dançar uma valsinha bem Que delícia Amor de uma noite Se vai com a lua E deixa na rua Um hêmio perdido Ficam as marcas De um sonho desfeito Dentro do peito Um coração ferido É neste martírio Que agora eu vivo Aconteceu comigo Na noite passada A mulher mais linda Que adoro tanto Deixou-me em pranto Na madrugada No triste silêncio Do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir a porta Do meu guarda-roupa E ver sua boca Na minha camisa É hoje que vamos manchar A camisa, né? É hoje que vamos manchar É hoje que vamos manchar A camisa, né? Aquele batom 24 horas Sinais de batom Por toda a cama Aumenta o drama De quem ficou sozinho Abraço a camisa Com muito desejo Dentro do seu beijo Em meu colarinho Na noite passada Nos momentos mu Eu tive de tudo Com a mulher amada Mas só me restaram Naquela emoção Uma louca paixão E a camisa manchada No triste silêncio Do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir a porta Do meu guarda-roupa E ver sua boca Na minha camisa No triste silêncio Do meu quarto frio Somente uma coisa Do meu pranto ameniza É abrir a porta Do meu guarda-roupa E ver sua boca Em minha camisa Essa aí vai fazer o povo chorar Agora nós temos Essa toca lá no fundo do coração Voltei, era de madrugada E me assustei As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas Jogadas no chão Se misturando aos pedaços Do meu coração Do meu coração O nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho da água Caindo no chão Ouvindo o espelho da água Ouvindo o espelho do perfume De olhar mais fiel E ali no tapete Te amei sem pensar Quando amanheceu Encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar E ela se foi Fim E ela não voltou Ela não voltou mais Marcia Eu acho que Vamos puxar um dueto de novo Vamos lá Vamos nós duas Eu e tu Vamos lá O povo gostou Nós cantamos Para falar que nós éramos gêmeas Vai lá lá Puxa essa outra aí Com as irmãs né Aquela lá Que nós ensaiamos de tarde ainda né Vamos lá Simbora Alô Tô ligando pra saber Como você está Estava tão e por isso Resolvi ligando Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrer Tô morrendo de saudade Nem com você Alô Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz E apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Ah, como quero te encontrar Loucamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te encontrar novamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você Sem você O tempo passa Da minha noite Dia vem Tendo fingir Mas não dá pra esquecer Ah, eu sonhei Nas noites claras Com seu amor Provei teu beijo Mago Em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse Mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Te amar Passa o meu coração Passo o tempo Passo o tempo Não esqueço De te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Oh, meu coração O meu coração Se nega a aceitar Te amar Passo o tempo Passo o tempo Não esqueço De te amar Passo o tempo Não esqueço De te amar Passo o tempo Passo o tempo Passo o tempo Pessoal E falando do pessoal Que está de casa Eu tenho que mandar um abraço aqui Pro Elunir Gosler Lá de Tunápolis Que está nos acompanhando Pra Jaqueline De Tupandi Pro Eder Girelli Lá do Rodeio Bonito É, o pessoal da Creluz Está nos acompanhando É, mandou Mandou um abraço aqui Agora pra mim No WhatsApp Além disso também Nós estamos aqui Com o professor Cedi Lá de Tunápolis Nos assistindo Nos acompanhando Mandando um abraço Daqui a pouco Que sai uma música gauchesca Pra ele Ele gosta Aquele abraço A próxima A próxima É, o canto alegretense Está saindo aqui E além do pessoal de casa Será que não Tu vai cantar, né? Não, não, não Tu vai ajudar Eu ajudo Mas vou ter que confessar uma coisa Tu vai ajudar Eu divido o palco Com esses meus amigos Em outros momentos E em alguns momentos Eu acabo esquecendo a letra Por isso que estou meio desaviado Espero que isso não aconteça E melhor não cantar hoje, Laurinho Melhor não cantar hoje Na próxima tu Na próxima Na próxima eu canto Na próxima eu canto O pessoal do estúdio vai chamar nós de novo É E daí o Vianney vem como convidado especial das duplas E cantam uma cajinha E se eu venho eu trago a Natália e a Letícia Que tocam e cantam também Que são minhas filhas Meninas queridas Que inclusive também estão nos assistindo lá em Porandoeste Um abraço também pra família Roden A Jane que também está nos acompanhando E aquele abraço também pros patrocinadores Restaurante Flar Lá de Tunápolis Transporte Tomasi O CEF aqui de Itapiranga Levando conhecimento pra toda a nossa região A Unip EAD também levando conhecimento E também aquele abraço pro Jaime Tour Que leva você para todos os lugares do Brasil E que a Sandra está aqui espiando pela porta Acompanhando aqui essa live maravilhosa A Sandra e o Jaime está em casa com as meninas né Meninas queridas E também lá de Porandoeste O Bido Pinturas O Bido que também já divide o campo muitas vezes comigo Gosta de fazer aquele gol bonito E dá aquele passe Aquele passe amanteigado pra gente só finalizar É Abraço pro Bido também então Marielle Móveis Mais uma vez Teletrônica Pinhal Grupo Valdinei Transportes Também lá de Porandoeste Em Chico Automóveis Em vários municípios aqui da nossa região Aquele abraço E seguimos de mais música então Cada carão lá na Chico Automóveis Preciso fazer só uma Por favor O Vianney falou da minha prima Jaque Que está lá em Tupandi Também é o irmãozinho dela né O irmãozinho já está crescido A Dionísio É Que leva o nome do meu avô com muito orgulho É Eu preciso mandar pros meus primos lá também Os Moira Que eu não tive antes o privilégio Mas a Lilian já mandou mensagem pra nós Lilian já fez mudança né É Que vocês sejam muito felizes Na nova cidade que vocês estão morando né A Lilian e o Ricardo E a filhinha deles Uma florzinha Também a Janete né E o Caco A Sara que está assistindo A Elane e a Rose também Sempre nossas parceiras É Todo mundo ali pessoal Eu não posso citar todo mundo Que o nosso tempo aqui também é corrido Mas com muito amor Gratidão sempre tá Enfim manda um abraço pra todo o pessoal Pessoal assim ó A gente não conseguiu nomear todo mundo Nem todos que mandaram Nome alguém Nós temos uma audiência de qualidade Opa É É Sim É Nós temos a Sandra Littke Ela que é funcionária lá da Casa Lara Conchego Opa E ela diz que é Ela trata todos com muito carinho Que é uma alegria pra ela né É E pra mostrar que realmente é uma live Live é provavelmente live Já diz é ao vivo né Bem ao vivão hein É ao vivo Pessoal da casa perdoe os nossos erros né Nós não somos perfeitos O Sargento Aldair Schmitz Ele que é comandante do Corpo do Meiros E para Andrés pediu uma música de roupa nova Puxa aí Vai lá É no improviso essa hein pessoal Eu perguntava do You wanna dance Eu te abraçava do You wanna dance Lembrar você O sonha mais não faz mal Eu perguntava do You wanna dance Eu te abraçava do You wanna dance Lembrar você O sonha mais não faz mal Lembrar você O sonha mais não faz mal A Lise e o Polaco também tinham pedido a roupa nova então Que coisa boa Abração Lise e o Polaco nossos amigos Na verdade nessa live a gente priorizou a música sertaneja né Quem sabe uma outra gente faça um outro estilo É É a gente pegou Sertaneja, sertaneja e a gauchesca É É a gauchesca Então vamos lá E que tal nós trazer o O tal do Canto Alegre Esse não podia faltar hein O Gaiteiro O Gaiteiro sabe tocar Essa é o Gaiteiro Inno Rio de Janeiro Vamos lá Largo Arranca a sua nota bom Arranca a sua nota boa Live beneficente, a casa alarde e por arão no oeste Faça a sua colaboração aí de casa Não me perguntes onde fica o alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada algum jinete E ouvirás toque de gaita e de violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguaiana de manhã Tem o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhados no rio e virar fuitão Ouve o canto gaúchesco e brasileiro Nesta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camoatinho e mel campeiro Terra, mouro das quebradas do Iambuí Ouve o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camoatinho e mel campeiro Pedra, mouro das quebradas do Iambuí Puxa, gaita, Guilherme E na hora de erradeia que eu mereça Ver o sol alegre e penso entardecer Como os outros vou virar minha cabeça Para os vagos dos momentos de morrer E nos olhos vou levar o encantamento Desta terra que eu amei com devoção Cada passo que eu confio em um pensamento E uma dignidade, amor e gratidão Ouve o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camoatinho e mel campeiro Pedra, mouro das quebradas do Iambuí Ouve o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camoatinho e mel campeiro Pedra, mouro das quebradas do Iambuí Agora quem não se emocionou, não sei, mas eu tô arrepiada aqui Ô pessoal, ó, show de bola O pessoal de casa às vezes não percebe, né Mas a gente aqui dá um nó na garganta Falando nisso, eu tenho que mandar um abraço muito especial A três pessoas que perderam sono Eu tenho certeza, porque eles me falaram Perderam sono Para tentar fazer o máximo possível Para que essa live fosse possível O Alain, lá o nosso tecladista O pessoal aqui dos... O Guilherme, fica de pé Guilherme Vamos lá, vamos lá O Bruno O Bruno Antes não foi falado, o Guilherme foi falado, tem 15 anos O Bruno tem 17 É, nossos meninos São meninos, são guris O Alain tem 19 O Alain já é velho no caso, então É, por aí, né Alain, por aí Mas são o Guilherme e o Bruno Antes já foi falado, são surpresas boas Na música lá em Iporandoeste, na música regional E nas nossas vidas, né Lauria? Porque eles podiam estar longe de nós, mas eles estão aqui com nós Exatamente Então, aqui não é uma banda Aqui são a dupla, Joana de Guilherme E Marcia Liz e Lauria A gente convidou eles para eles acompanharem a gente na live E prontamente atenderam E Se sacrificaram Ensaiaram E estamos aí Essa live Fizemos um misturadão bom aí Exatamente Só que o misturadão na música só é possível quando os caras são bons É, os caras são bons aí O pessoal da retaguarda aí Show de bola, parabéns meninos E olha o pessoal aqui, o pessoal está mandando um abraço de Porto Alegre É, olha só, o Álvaro Vedói Ele é um guri campeiro lá que cuida de quadras esportivas É um guri de fundamento Gosta muito de música gauchesca Mandou um abraço aqui Um outro guri aí que está lá em Porto Alegre Que é o Irineu Juarez Chits Também mandando um abraço aqui para todos nós Mandou também o Alvino Sete A Beatriz Rash A Rosane Berwanger Todo mundo aí mandando um abraço Dizendo que a live está maravilhosa E é nesse espírito que nós vamos caminhando aí para os finalmentes É Felizmente Mas já E tristemente Mas já Já É, temos mais umas músicas aqui Mas estamos caminhando para os finalmentes Pessoal do Facebook estão comentando demais Não vai dar tempo de mandar um abraço para todo mundo Quem sabe depois, né? Na verdade, eu estou aqui Eu estou mandando um abraço só quem está mandando um WhatsApp, né? Nem olhei o Facebook Não, o Facebook está bombando, bombando, pessoal Muito obrigado Sinergia muito bacana aí E com certeza isso Essa interação com o público Ela é consequência desse amor que está no ar aí Desses casais maravilhosos Desses músicos maravilhosos Que eu já conheço há muitos anos E que estou muito grato a partilhar o palo Olha só, pessoal Nós vamos agora Aliás, um abraço tem que mandar Vai lá, Lani Jean Hilgert O Jean foi meu parceiro na banda do Alvorecer É verdade Lá Nos anos de 2002, 2004, por aí, né? Quando a Guerlinde menina Gravei Ajudou a gravar um disco para a banda do Alvorecer Nossa, fiquei elizadeada Não, gente, ó Nós não vamos contar todas as histórias Porque nós vamos até as duas da manhã Mas olha só Nós vamos agora fazer um trabalho aqui de dupla, né? Então nós vamos convidar Agora para fazer a menina do shot O Jonathan e a Guerlinde E depois, então, o casal ideal A Márcia Liz e o Lauri Então, você que está nos acompanhando Acabei de falar que eu não abri o Facebook Para as mensagens, né? E para mim, isso eu perdi 334 mensagens Tem A gente vai responder com carinho todas elas, se possível, né? Com certeza Sintos e com certeza abraçados Aqui, ao vivo, não Mas as doadas, eu acho que a gente tem que privilegiar Porque é uma coisa mais pessoal para a gente, né? Então, o Vilmar Mas o Facebook, com certeza, toda a gente vai responder lá Com certeza No Facebook, na nossa página O Vilmar O Vilmar Roda, meu colega de serviço Grande pessoa E a sua esposa, Janete E seus filhos queridos também Isso E a Claire Poman E o Egidio estão lá assistindo Falaram que estava muito bom E beijo no coração de vocês também, tá? Obrigada a todos Oh, meu Deus do céu Vamos lá, então, pessoal Vamos lá, então Vamos falar da menina do shot? Menina do shot, então Jonathan Eger, lindo E depois, casal ideal Marcia, Liz e Lauri Música autoral E depois nós vamos para as considerações finais, pessoal Mas segue firme aí Vai nos acompanhando Deixa eu trazer um número aí Mais um Acabei de pegar com o pessoal da produção aí O Vilmar, a Cheique Mais de 16 mil pessoas nesse momento Interagindo nos canais aí Uau Show de bola Show de bola Show, show Gratidão, gratidão Mais de 16 mil pessoas agora, nesse momento Oh, meu Deus do céu Pessoal, lembrando que não é só assistir É ajudar, né? É fazer o depósito E colaborar Colaborar com a Casa Lar Que é por isso que a gente está aqui, então Sejam nossos parceiros Vianney, tu já fez tua colaboração? Já Hoje não, mas semana passada, sim Oh, meu Deus do céu Eu, assim que terminar a live, eu vou fazer a minha Show de bola O celular agora está com a produção mirim aí Mas daqui a pouco a gente está fazendo com essa colaboração também Ô, Jonathan, tem um brincadinho pra você Show de bola Eu tenho que mandar um abraço muito especial Já que você falou antes da tua sogra Eu tenho que mandar pra minha sogra, né? Ô, opa Gente, eu confesso que está difícil aí Está difícil hoje de noite aqui Está difícil Ela que compôs já duas músicas do nosso repertório, né? E então a gente vai fazer agora que a menina do shot Que é ela que escreveu essa música E olha, pessoal E olha, pessoal, falar em composição A Guerlinda e Jonathan fizeram a música Que vai fazer parte do lançamento do videoclipe da Libby Stein A Libby Stein vai sair com o videoclipe A música está pronta Em breve nós vamos estar aí Gravando Gravando e levando uma mensagem de alegria, esperança E com certeza Muita alegria no coração de todo mundo Então vamos lá, pesada Vamos lá, menina do shot Menina do shot, então Eu quero ver se eu ganho uma cerveja Uma cerveja, não Uma dessas cachaças Vai sair, vai sair Vamos lá, vamos fazer um brilho Vamos lá, para você, minha sogra Menina do shot O estúdio A Marcelice de Laurir John de Guerlinda Nós vamos dar um jeito de sortear umas aí, hein? Porque estão aprovadas, super aprovadas Cachaça do veneno Vamos lá, então Show de bola Ah, setão, né? Lieber Stein Vendo a noite chegar E a lua iluminar Muito ansioso eu estou Pra te ver, te abraçar Tanto tempo esperei Finalmente vou lhe dar O amor que guardei Uma vida a esperar Vem dançar amor comigo Ao bom som de uma vitrola Somos mais que bons amigos Não há tempo que consola O seu charme ainda existe Dança muito ainda rebola É madura e graciosa Vem na louca da escola Alvoção Floreno Se a vida passar E não terá quem amar Certamente esqueceu No passado em seu andar Nunca é tarde pra ter Um novo brilho em seu olhar Corra logo a encontrar A menina do seu par Vem dançar amor comigo Ao bom som de uma vitrola Somos mais que bons amigos Somos mais que bons amigos Não há tempo que consola O seu charme ainda existe O seu charme ainda existe Dança muito ainda rebola É madura e graciosa Menina louca da escola Vem dançar amor comigo Ao bom som de uma vitrola Somos mais que bons amigos Não há tempo que consola Não há tempo que consola O seu charme ainda existe Dança muito ainda rebola É madura e graciosa Menina louca da escola É madura e graciosa Menina louca da escola Muito bom, muito bom E é Jonathan e Gerlinde Obrigada pela dança Adorei, já queria dançar junto Não deu pra resistir Vamos lá Eu sei E agora a gente vai fazer uma música Que a gente teve o prazer de regravar, né? É do nosso amigo Ziano Já falei do meu amigo Vilsson Pauze, né? Ele gravou com sua esposa Mário Pauze E a gente regravou O casal ideal Oh, ralas puxa O pessoal de casa pode arrastar o pé também Uh, até a Sandra gostou do pé agora, hein? Uh, essa é pra dançar, né? Sabe, tu és minha vida Tu és o meu tudo Te amar é sensacional E tu, quanta ternura Me ensinou a sentir O que é o verdadeiro amor Sabe, quero pedir que nunca mude Esse seu jeito tão lindo de ser Nunca, nunca duvide O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti Faz tão grande o meu viver E o que? Porque todas as coisas da vida Contigo eu vivo melhor O que eu sinto por ti O casal ideal O casal ideal O casal ideal O casal ideal E todas as coisas da vida Contigo eu vivo melhor O casal ideal Quando estamos em mãos dadas, nada no mundo é igual Sempre seremos um casal ideal Um casal ideal Muito bom, muito bom Sempre seremos os casais ideais, né? Se Deus quiser e abençoado por Deus também Continuemos assim O Agostinho, lá de... Meu Deus, onde é que fica agora a cidade dele? Ali do ladinho de Joinville Tem a banca do Agostinho, ai Mandou agora uma mensagem, disse que tá um show Agostinho? Garuva, isso, me lembrei Maravilhoso lugar lá, ele reformou tudo É, mas é show de bola, eu já passei lá e é incrível Obrigada Agostinho pela força, né? Nunca fui tão longe Mas foi pro Mato Grosso? Bianca, vem cá, vem cá, Bianca, vem aqui Vem aqui que a gente quer te apresentar aqui pra você aparecer nas telinhas É, no improviso agora, hein? Vem cá, vem cá Pessoal, olha só Eu tenho um pedido especial pra fazer E eu sei que vocês sabem, olha Telefone mudo Emendado aí, como você me pede na carta Que eu desapareça Essa eu ajudo cantar Então vamos lá Vamos fazer duas no improviso aí, pessoal Essa é a Bianca A Bianca O pessoal de casa não tá vendo Mas ela tá ajudando a gente aqui a noite inteira Agora tá vendo Nossa parceira, né? Diz oi aí, Bianca Oi, tudo bom? A Bianca Na próxima live, a Bianca canta uma especial também, né, Bianca? Vamos lá Beleza Show de bola, então Ela que tá controlando a telinha aí Que tá dando os comandos aí Pra nossa live aí Vamos lá, então Beleza, tá comandando a nossa live, hein? O que que pediram aí? Telefone mudo E você me pede na carta Quando a gente toca em barzinho Nas últimas Sempre sempre Aquelas, né? Me admiro que não pediram aquela do... Na porta azul Dá uma olhada se não tá lá no meio dos comentários Por enquanto eles estão adorando o repertório Vamos lá, então Chora, coração Essa é a copia daí Essa vamos ter que tomar, Cachaz A Bianca vai cantar essa também Tchim, tchim, Márcia Eu quero que esse meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar E agora Esses músicos não são fracos, hein? Você me pede na carta que eu desapareça Vai lá, Laurinho Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Pode fazer sua vontade Atender seu pedido Mas se esquecer a bobagem Eu tenho perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Com ciúme A hora é tua vez E olha só, pessoal Nós estamos indo para as considerações finais, não é? Estamos E olha que nós cantamos sem esquecer a letra Gente, isso é um milagre Chegar no final da festa Final da live Final desse momento maravilhoso Compartilhando a alegria A esperança Essa sinergia toda Com o público Que está lá de casa Nos acompanhando Mandando aquele abraço Pra todos nós E nós não esquecemos as letras Nenhuma Nenhuma Show de bola E aí Pra finalizar, pessoal Um agradecimento especial a todos Aos patrocinadores A você lá de casa Que está nos acompanhando A você que colaborou A você que fez uma boa ação A você que ajudou a Casa Lara aqui A Conchego de Porando Oeste A cumprir a sua missão Os seus valores Em acolher pessoas em situação de vulnerabilidade E principalmente também Acolher idosos Que nesse momento estão lá Sendo atendidos Por uma equipe multidisciplinar Que estão com amplo espaço E que estão recebendo essa ajuda aqui Dessa dupla maravilhosa Dos patrocinadores E que dessa forma poderão continuar Cumprindo a sua missão O seu trabalho maravilhoso Só fazer um adendo aí Eu aqui passando os comentários Nós falamos que não vamos falar Todos os comentários do Facebook Mas um me chamou a atenção Marcia Gerlinde E vocês duas deram um show a parte Oh meu Deus Elogio muito especial Eu fiquei muito feliz Porque eu que nem a minha mãe Eu sou apaixonado pela segunda voz E eu sou a primeira do Jonathan E ele é Às vezes a gente troca Mas a segunda grave Eu nunca tive a oportunidade de fazer E agora eu pude fazer E eu estou tão feliz por isso Porque eu pude mostrar Que eu sei fazer a segunda voz E que eu amo fazer a segunda voz Então muito obrigada Pela oportunidade É muito talento nesse palco Mais um adendo aqui Alguém? O Agostinho comentou aqui O som está espetacular Parabéns! Quem é no final? Estúdio A Estúdio A Sucesso total Um adendo aqui O som Quem produziu foi o Bruno O Bruno regulou aí pra nós O Bruno é responsável E o Estúdio A Ouvidinho de primeira qualidade O equipamento é do Estúdio A Mas o Bruno que ajustou o som pra nós Exatamente Grande guri, grande guri Aliás, falando em Estúdio A O Estúdio A hoje é uma referência regional Com certeza Em lives, em vídeos, em programas Se não fossem eles Quem ainda não está inscrito no canal do Estúdio A No Youtube Ou quem ainda não curtiu a página do Estúdio A No Facebook Instagram Por favor Instagram Aliás, Instagram hoje Primeiro vídeo ao vivo no Instagram Do Estúdio A Foi o nosso Obrigado Estúdio A Obrigado aí, Ilvar Obrigado aí, André Pela parceria Valeu Hoje é dia 23, Lauri, né Mas nós iniciamos essa ideia Oficialmente dia 1º de janeiro Nós falamos assim Vamos deixar os feriados passar E daí, ó Pauleira Dia 2 Exato E daí a gente começou a correr atrás Os patrocinadores Muitos feedbacks positivos Então a gente fica muito feliz Até para aqueles, né Que a gente mandou E por uma situação ou outra Não puderam colaborar Mas eles falaram A gente vai estar assistindo A gente vai estar com vocês Então isso também é importante, né Essa parceria Exatamente Show de bola então, pessoal Vamos para a última Última E não menos importante Não menos importante Nascemos para cantar Nada mais faz sentido Nesse momento Do que essa música A gente escolheu essa Porque a letra diz O artista vai onde o povo está Né Então é assim, ó Não é o povo Não é o povo que vai onde o artista está Nada mais justo do que nesta pandemia O artista vai onde o povo está O povo está em casa O povo está em casa Confinado Não tem baile Não tem festa Não tem show O artista vai lá Tem caminhos Temos Estúdio A Que leva o artista Até a casa de vocês E a gente vai até lá Tá bom? Show de bola Nascemos para cantar Pessoal Um grande abraço Um beijo no coração de vocês Seguem Curtem a página Estúdio A Jonathan e Gerlinde Marcia, Liz e Lauri Com vocês Sempre, sempre no coração Levando mensagem de alegria Esperança Amor E aquele toque especial Que é a música Que traz essa mensagem De responsabilidade Com alegria Que nós estamos podendo viver Nesse momento A alegria nos lares A alegria em grupos menores A alegria com os nossos pares A alegria com os nossos amigos Para as nossas famílias Acho que merece, né? Para o pessoal que está assistindo a gente Eu vou usar o microfone do Vou dar um up no microfone Meninos, me permitem? Sim? Obrigada Vamos tapar um pouco esse microfone Mas assim, a gente fica em pé Para agradecer o pessoal Que está lá em casa assistindo A gente quer agradecer De coração mesmo Agradecer Jonathan e Gerlinde Marcia, Liz e Laura Alan Guilherme Bruno Lauri Vianney Pessoal do Estúdio A Bianca Sandra Todos os colaboradores Dessa live Obrigado De coração Vocês fizeram Muito Pela gente E pela Casa Lar Ajudem Colaborem Se não for hoje Pode ser amanhã Segunda Terça Quarta Quinta Façam o bem A quem precisa Valeu? Vamos lá então Bora lá Um grande mestre do céu Nosso criador Quando nascemos Um dom nos dá E cada um segue a vida O seu destino E nós nascemos Só pra cantar Quem canta os males Espanta A gente é feliz Tal qual um pássaro Livre no ar Pensando bem Nós temos algo em comum Porque nascemos Só pra cantar Diz-se o poeta O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar Diz-se o poeta O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar E pra você Que nos assistiu Nós sou muito obrigado E pra você Que nos assistiu Nós sou muito obrigado Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!